Vamos já conhecer um pouquinho da história do Carlos Roberto O nosso amigo Beto, ele vai falar o que Deus fez na sua vida Como ele vivia antes de se encontrar com Jesus E como ele vive hoje A responsabilidade de ser um servo do Senhor E estar ajudando na obra de Deus aqui na Terra Vamos então acompanhar o quadro Quem Era Eu? O testemunho do nosso irmão Carlos Roberto Eu quero saudar o povo de Deus com a santa e gloriosa Paz do Senhor É com muita alegria e muita satisfação que eu estou aqui neste programa Recomeçar Um programa que nasceu no coração de Deus E é conduzido pelo nosso irmão Morivaldo E eu quero desta tarde falar do que Deus fez na minha vida Da mudança que Deus fez na minha vida Quero começar falando da minha chegada em Camaçari Eu cheguei em Camaçari no ano de 1974 Nós viemos ali da cidade de Eresê No qual meu pai trabalhava numa empresa de terraplanagem muito grande E construiu lá a Estrada do Feijão E nós viemos para Camaçari para ser construída a via parafuso A canal de tráfego e algumas redes dentro da Braskem de asfalto E chegando em Camaçari o contrato da empresa que meu pai tinha terminou E queríamos nos levar para o Paraná Mas meu pai sentiu que aqui verdadeiramente é uma terra de oportunidades E baseado nisso ele disse Eu vou ficar em Camaçari e não vou para outro estado E ficamos em Camaçari E meu pai continuou a vida dele que era motorista E se empregou em algumas empresas Mas no ano de 1983 Deus abriu uma porta E meu pai comprou uma caçamba E a partir dessa caçamba A nossa vida realmente começou a mudar Deus foi abençoando mais e mais Depois eu comprei uma caçamba E Deus abençoou muito A nossa vida Porque nós chegamos em Camaçari E nós não tínhamos nenhuma casa para morar E com a benção de Deus E com a graça de Deus Nós conseguimos progredir muito Mas eu tinha um problema na minha vida O problema do alcoolismo Eu bebia muito Tinha muitos problemas com a cerveja Com a cachaça E isso causava um transtorno muito grande para minha mãe Minha mãe se envergonhava Minha mãe chorava E eu costumo dizer Que minha mãe é o meu bem maior que eu tenho aqui na terra Mas nem com todas as orações de minha mãe E nem com todos os pedidos de minha mãe Eu não conseguia largar o vício do alcoolismo Que eu realmente bebia muito Tinha muitos problemas com o alcoolismo E também com a prostituição Mas o homem que não tem Jesus O homem que verdadeiramente não se entregou ainda a Jesus Ele vai passar por isso Não é diferente comigo E também com outras pessoas que viviam nesta vida Mas um dia Eu Teve um acontecimento na minha vida Que mudou a história da minha vida Eu Tinha uma caçamba Tinha uma não Tinha várias caçambas Mas tinha uma que era mais nova E Essa caçamba foi Roubada Ela foi roubada No dia 6 6 de junho de 2006 E eu fiquei muito decepcionado Fiquei muito fragilizado com aquela situação Porque aquela caçamba Era o meu bem Aqui na terra Fisicamente Mais novo Era o meu bem Que eu amava demais E aí Como meu coração estava nos meus bens Eu Não 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 conseguia entender Por que aconteceu aquilo E fui convidado Pelo pastor Osto Que hoje é o pastor do meu ministério Aí no evento da Donep E eu fui no jantar da Donep No dia 10 de junho De 2006 E a partir desse dia Jesus Ele verdadeiramente Ele mudou a minha vida Porque eu passei a ter um encontro com Jesus E a partir desse encontro Que minha vida mudou Porque a Bíblia diz João 15,16 Que não foi vós quem vos escolheu Mas eu que vos escolhi E vos nomeei Para que vases e dê fruto E eu tenho certeza Que eu tinha sido escolhido Eu fui escolhido no ventre da minha mãe Porque Jesus tinha um plano na minha vida Um plano de salvação E um plano para que eu pudesse Vim propagar esse evangelho de Jesus Então a partir daí Eu passei a viver uma vida de comunhão com Jesus Entendeu Minha vida mudou drasticamente Eu abandonei todas as coisas Por isso que eu falo com você Que a partir do momento Em que você passar A ter essa experiência com Jesus Sua vida com certeza vai mudar A bebida foi a primeira coisa Que Jesus me libertou E a partir dessa libertação com a bebida Eu passei a ter uma comunhão maior Com todos da minha casa Primeiro com a minha mãe Porque eu dava muito desgosto A minha mãe Minha mãe chorava Eu tinha muitos problemas Com a minha mãe Por conta dessa situação A partir desse meu encontro com Jesus Eu larguei a bebida Larguei a prostituição Larguei tudo que realmente Vinha denegrir a minha imagem Porque eu tinha uma imagem Em Camarçaria De um empresário bem sucedido Mas em compensação Tinha outras coisas Que denegrir a minha imagem Como essas situações que eu coloquei Então a partir daí Houve muitas mudanças na minha vida Aquele caminhão meu Que foi roubado Eu fiquei com a dívida dele De 287 mil Eu tenho todos os comprovantes E eu fiquei com a dívida De 287 mil E a partir daí Eu fiz um propósito com Deus Que eu precisava Me livrar daquela dívida Eu precisava me libertar daquilo Eu precisava pagar aquilo ali E fiz um propósito com Deus Em quitar aquele caminhão Aquela dívida que era de 287 mil No ano de 2013 Chegou a 2 milhões Porque o juro de banco é imenso E recebi uma notificação extrajudicial Deste valor Mas eu tinha feito um propósito com Deus Quando eu me converti Que eu precisava pagar essa dívida E tinha feito um propósito No meu coração Que eu deveria pagar apenas 20 mil Até o meu advogado no dia Que a gente foi lá na audiência Que eu falei que eu iria pagar 20 mil Ele ficou debochando de mim E eu disse a ele Que eu iria pagar 20 mil Porque Deus já tinha falado comigo Que eu iria pagar só 20 mil Então nós precisamos exercer nossa fé Nós precisamos exercer Em Cristo Jesus Nossa fé E baseado nisso Houve outra audiência Essa dívida de 2 milhões Baixou para 80 mil E numa terceira audiência Eu fiz uma proposta de 20 mil E consegui resolver esta situação Então a minha vida A minha vida financeira Tive muitas vitórias Tenho algumas lutas ainda Porque Jesus disse Que no mundo tereis aflições Eu não deixo de não ter As minhas aflições Agora uma coisa que nós temos que ter É a certeza da vitória em Cristo Jesus Hoje eu faço parte do Ministério Assembleia de Deus Piniel O pastor Gosto Sou obreiro lá Sou diácono Sou líder da ação social Inclusive tenho muitas responsabilidades Dentro da minha igreja hoje Mas sei que Jesus está comigo Jesus vai nos dar vitória E eu quero também aproveitar E convidar todos vocês Que neste final de semana Nós vamos ter um grande culto de jovens Em adoração ao Senhor Jesus E gostaria de contar com sua presença A nossa igreja fica situada ali Na Avenida Radial B Número 970 Nós temos culto terça, quinta, sexta e domingo E é isso que Jesus fez na minha vida Houve muitas mudanças Entendeu? Mas a mudança maior Que eu tenho certeza E creio que é a salvação Porque hoje nós precisamos viver Em busca da nossa salvação Porque não adianta você viver aqui na terra E não ter a sua salvação E daqui você não leva nada Então eu quero agradecer essa oportunidade Em nome de Jesus E muito obrigado Eu quero agradecer essa oportunidade